O jovem foi baleado ontem à noite no bairro Nova Germânia, aqui em Juízo de Fora. Letícia, explica pra nós aí essa história. Olha só, Boia, de acordo com informações passadas pela Polícia Militar, esse jovem de 21 anos, ele estava em um bar. Quando outros dois jovens de 20 anos chegaram no local, um deles estava armado e eles começaram a ameaçar esse outro jovem de 21 anos que seria a vítima nessa ocorrência. Esse rapaz, ele conseguiu fugir e durante a fuga, esses dois suspeitos começaram a atirar contra ele. Um dos disparos chegou a atingir a vítima, ela foi atingida na mão e foi sozinha para o HPS, de acordo com as informações da Polícia Militar. Então, ele foi sozinho até o hospital. Uma informação que chamou a atenção que foi passada aí pela polícia é que durante as buscas por esses suspeitos que ainda não foram localizados, eles já foram identificados, mas ainda não foram localizados, Durante as buscas por esses suspeitos, a polícia prendeu uma mulher e apreendeu um adolescente que não tem relação com essa ocorrência específica dessa tentativa de homicídio, mas essa mulher foi presa, esse adolescente apreendido, por tráfico de drogas. Isso aconteceu durante as buscas ali, né, dessa situação pelos suspeitos dessa tentativa de homicídio. Com eles foram encontrados, olha só, maconha, cocaína, uma granada de mão de gás lacrimogênio e um facão. Então, aí, durante as buscas feitas pela Polícia Militar, uma mulher foi presa, um adolescente apreendido. Esses dois suspeitos continuam sendo procurados e a vítima foi sozinha para o hospital, com ferimentos causados por disparos de arma de fogo na mão. Eita nóis, você tá vendo? Aconteceu ontem à noite aqui no Nova Germânia. E você conferindo os fatos aqui com a gente.